Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em DarioWolfMX, pessoal. E, bem, entre esse episódio, entre o episódio anterior e esse, aconteceu algumas mudanças aqui, principalmente na nossa base, né? Nada muito grandioso, porém tem algumas coisas que eu fiz em off que vão ajudar a gente bastante, tá? A primeira coisa que eu fiz foi essa espada aqui, que eu dei o nome de Ender Nightmare, porque eu coloquei muito lápis lazuli nela. Tipo, eu minerei bastante lápis lazuli e coloquei nela e eu coloquei o resto dos lápis lazuli na picareta pra ela pegar sorte 3, tá? Então isso aqui tem afiado 3 e sorte 3, eu não tenho como reparar ela, porque eu quero ela pra dropar muitas pérolas do fim. Eu tenho duas lá dentro dos meus baús e eu gastei outras duas no negócio que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Outra coisa que eu fiz foi isso aqui, tijolos de forno infernal, tá? Pra você fazer esses tijolos é com tijolos do Nether, areia de almas e um creme de magma, ou você pode usar esses infernal bricks, que você faz assim, tá? E é o seguinte, esses tijolos, pessoal, a gente vai usar num forno especial, na verdade já fiz esses fornos pra ir adiantando pra gente algumas coisas, porque isso demora muito pra fazer. Mas vamos lá, não esquece de deixar o like, é muito importante, compartilhar o vídeo já dará bastante, vamos lá, então. Caso Enderpruz, eu fiz isso daqui, pessoal, elevador do Elevator Mod, tá? Aqui, ó, elevador. O elevador, pessoal, se faz assim, com um lance e uma Enderpruz. Se você colocar um em um canto e o outro lá em cima, tanto faz se tiver um bloco na frente, pode ter. Por exemplo, aqui tem uma madeira, e você apertar Shift, você desce, aqui não tem nenhum outro elevador embaixo, então eu não vou descer, e se você apertar Espaço, você sobe. Bem legal, então eu fiz isso daqui pra evitar aquele lag bizarro que dava quando eu subi as escadas, agora ficou bem melhor, tá? E com esses tijolos infernais eu fiz isso daqui, pessoal, que são fornos infernais do Railcraft, tá? A formação desses fornos é igualzinho o forno de coca, porém esse daqui tem quatro blocos de altura. E o que que esse forno faz? Ele, usando carvão de coca, transforma ferro em aço. E por que eu fiz isso daqui? Porque a gente vai precisar de muito aço. É sério, pessoal, a gente vai começar a precisar de muito aço. Eu tenho oito blocos. Isso é uma coisa que demora muito, demora tipo, sei lá, dez minutos pra fazer cada aço desse daqui. Então eu demoraria muito tempo pra fazer muito aço, então eu acabei fazendo em off esses fornos aqui pra economizar tempo do episódio de hoje, beleza? Então vamos lá, porque no episódio de hoje a gente tem alguns objetivos bem legais, tá? Eu só tenho que ver aqui uma coisa, não tá certo, beleza. Eu quero avançar um pouco o meu Industrial Craft. E pra isso, pessoal, eu vou precisar de uma sala maior. Esse local tava legalzinho, mas eu vou precisar tirar isso daqui, então... Vamos lá, deixa eu tirar minhas máquinas daqui. Eu vou perder toda essa lava que tá dentro dos geradores. Mas não tem problema. Eita! Porque eu pensei que tinha quebrado a máquina, não. Quebrou só o coisa. Eu preciso fazer uma máquina dessa elétrica, né? Uma wrench elétrica. Mas tudo bem. Eu vou fazer um sistema parecido com esse daqui, só que pra energia do Industrial Craft. Então vamos lá. Preciso aqui fazer uma nova wrench, né? Então vamos lá pegar aqui bronze. Eu tenho cinco bronzes, não dá pra fazer, né? Não dá pra fazer, eu preciso de mais bronze. Não. Aqui ele encobre. Cadê? Estanho. A gente vai evoluir muito o Industrial Craft hoje, tá, pessoal? Sim, muito não. Mas o necessário pra gente começar a desenvolver algumas coisas bem legais, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui vários bronzes e fazer aqui uma wrench. Uma chave de grifo. Vamos lá então tirar o resto dessas máquinas aqui. Beleza. Beleza que tinha pedra que tava processando. E essa área aqui eu vou usar depois, tá? Vamos lá. Eu também vou parar de usar esses tubos aqui. Esses Transfer Pipes. Só que pra eu parar de usar esses tubos do Transfer Pipes, eu preciso de tubos melhores. Então eu vou começar a investir nesses tubos melhores a partir de agora. E pra isso tem um mod bem legal, tá? Só que eu vou precisar levar a energia do Redstone Flux pra aquela sala também. Então vamos pegar aqui uns... Flux Duct. Eu vou precisar fazer mais. E vou precisar aqui também de uns Factory Blocks. Esses aqui, ó. Vamos lá. Aliás, eu tenho que mostrar pra vocês o que é aquela porta ali, né? Vamos lá. Vou mostrar ali o que é aquela porta. Pessoal, eu fiz aqui uma área... Peraí. Tem um cabo aqui que eu vi. Eu fiz ali uma área que é o seguinte. É uma área aberta, assim, tá? Que vai levar a gente pra nossas salas de processamento automático. Então, esse corredor aqui... Tipo, esse corredor principal vai ligar lá na frente. E lá na frente ele vai ter os nossos reatores nucleares. Tanto do Industrial Craft quanto do... Quanto dos reatores nucleares do... Do Extreme Reactors. E pra cá a gente vai ter várias salas de processamento automático. Então, é... A ideia é... Eu vim nessa sala uma vez pra construir elas. E depois nunca mais vim. Porque vai tudo processar automaticamente. Inclusive, dentro dessas salas que vai ter as nossas Queries. Vai ter os nossos Advanced Miners. E as nossas coisas bem avançadas dos mods. E pra lá vai ter os nossos reatores, tá? Então, essa é a ideia desse corredor aqui. Enquanto isso, aqui são as salas de processamento manual. E aqui vai ser a nossa sala de armazenamento. A nossa sala de coisas do Railcraft. Tinkers, tanques. Então, vai ficar tudo bem separadinho aí. Bem legal pra gente, tá? Depois eu tapo aquilo ali. Ah, peraí. Tá de noite. Eu preciso achar Ender Pearls, né? Então, vamos lá. Porque... Eu sei. O episódio vai estar um pouquinho enrolado. Mas eu só quero matar alguns Endermens. A gente precisa de pérolas do fim pra ir pro fim. É, eu quero ir pro fim porque... Indo pro fim vai ser bem melhor, né? Então, é isso aí. É, passou um tempão aqui. Eu não achei nenhum Enderman. É, deixa pra lá. Depois a gente continua. Vai, vamos então... Deixa eu guardar essas teias aqui. Beleza. Deixa eu então começar a mexer nisso aqui. A gente vai começar então a mexer num mod chamado Ender I.O. Ender I.O. O Ender I.O., pessoal, ele usa a energia do Redstone Flux, tá? O que eu quero fazer são os conduites dele. No caso, seria esses... Não. É conduite normal, né? Eu quero fazer um... Liquid... Liquid... Conduit. É, é... Conduit. Conduit. É aqui, ó. Fluid Conduit. Quero fazer esse daqui. Pra isso, eu preciso desse 4 Clear Glass. Que eu preciso... De... Quinta Clear Glass. Peraí. Quero fazer o Clear Glass normal, sem ser o... Esse daqui. Ah, sim, aqui, né? Pra gente, a gente precisa de um Alloy Smelter. Um Alloy Smelter, a gente faz como? Alloy Smelter, a gente precisa de duas fornalhas e um... É... Blank Machine Block. Que a gente precisa disso. Machine Chassis. Que a gente precisa de Machine Parts. Que a gente precisa de Industrial Machine Chassis. Que a gente precisa de um Simples Machine Chassis. Com Industrial Die. Meu Deus, cara. A gente precisa de muita coisa. Aqui, não. Eu quero fazer o Simple mesmo. Como é que se faz o... O Simple? Aqui. Tá. Barras de ferro. Engrenagem de pedra. Simples Machine Chassis. Eu preciso desses Grains of Infinity. E pra fazer isso daí, eu preciso desse... Cadê? Tá. Segue mil? Não. Aqui. Grains of Infinity. Parece que tá mostrando que eu preciso colocar fogo em uma Bedrock pra conseguir isso aqui. Oh... Ok. É isso mesmo? Preciso colocar fogo em uma Bedrock? Beleza. Deixa eu pegar então aqui meu... É... Esqueiro. Esqueiro. Queiro. Eu não tenho? Tá. Então eu faço um aqui. Silex. Ah, tá aqui. É Pederneiro o nome. Ok. Vamos lá então. Descer até o Bedrock. Minha broca tá aqui. Oh! Vou fazer um furo pra baixo mesmo. Não tem problema. Eu tô de Jetpack. Então se eu cair na lava, dá pra voltar? Tá? E... Bora lá então. Beleza. Cheguei no Bedrock. Vamos lá. É só botar fogo nisso aqui? E aí? O que eu faço? Ah... Era pra ser isso? Ok. Vamos dar uma olhada na Wiki. Ok. Tá. Eu tava fazendo certo, só que eu não esperei. Ah... Eu preciso abrir. Assim, tá? Parece que tá com a morte do Flat Bedrock. O que é bom. Isso vai ajudar a gente um pouco. A gente precisa abrir um espaço. Certo? E aí a gente coloca fogo. E espera o fogo apagar. Quando o fogo apagar sozinho, aí tem a chance de dropar os Grains of Infinite. Como eu vou precisar de um monte desses, eu vou fazer vários e vários aqui. E... É isso aí. Ó, tá fazendo uns barulhos bem estranhos, ó. Olha só, tá dropando, ó. Grains of Infinite. Só que eu acho que eles tão caindo dentro do fogo e tão queimando. Não. Até que não. Eles não queimam. Olha só. Tá indo pra onde? A bolsa do minerador? Ó, Grains of Infinite. Aí sim, mano. Aí sim. Como eu vou precisar de um monte disso aqui. Ele é bem simples de ser feito. Então eu vou fazer aqui uma tonelada deles. Beleza, meu esquiro acabou. Esse aqui foi o último Grains of Infinite. Vamos sair daqui ao estilo Superman de sempre, né? Agora sim a gente tem os materiais necessários pra gente começar a evoluir no Ender.io. Vou até botar um... Vou até botar uns blocos aqui só pra marcar que aqui vai ser a minha futura farm de Grains of Infinite. Eu preciso automatizar, na real, isso aí. Porque é meio chato ficar esperando. Mas a gente tá quase chegando, vamos assim dizer, na era das automações. Eu só preciso ir pro fim. Primeiro. Quando for pro fim, pegar bastante Pérola do Fim, né? Que eu, tipo, vou gastar Pérola do Fim pra ir pro fim. Pra pegar mais Pérola do Fim. É, vai ser meio que isso. Aí a gente começa a automatizar muito as coisas. Mas vamos lá. Agora sim, a gente vai ter condições suficientes da gente fazer os Aloys Melter aí. Vamos fazer o simples primeiro. A gente vai precisar, então, de isso daqui. Beleza. E agora a gente faz isso daqui. Não. Pera aí. Isso daqui. Tá, preciso... Não, pera, pera, pera. Assim. O que que tá faltando? Duas fornalhas. Eu não tenho fornalha. Ok. Cadê pedra? Ou ainda bem que eu tenho uma mesa de trabalho manual aqui. Caramba, eu achei que eu tinha um monte de fornalha, cara. Mas tudo bem. Bota aí. Agora sim. Vai faltar o que só? Não. Calma aí. Vai faltar isso daqui. Stone Gear. Vou fazer, então, aqui. Um monte mesmo, porque a gente vai usar isso aqui o tempo todo. E... Show! Simple Alloy Smelter. Eu preciso de Redstone Flux, né? E o... Isso aqui é uma energia diferente? Ele não usa mais Redstone Flux? Tá me tirando. Que o Ender IO não usa mais... Ah, sim. Ele usa, sim, Redstone Flux. Pô, tava me tirando, velho. Achei que ele não usava mais Redstone Flux. Tá, eu vou colocar aí todas as máquinas do Ender IO aqui. É, porque a linha de fios do Redstone Flux tá passando aqui. Então, se eu vim retinho daqui, eu consigo chegar lá, ó. Peraí, ó. Ih, eu tirei a porta aqui. Droga. Mas, tipo, se eu vim aqui retinho, eu consigo chegar aqui nas máquinas do Ender IO. Então, dá pra gente passar uns Flux Conduct daqui, ó. A gente vem passando daqui e chega bem aqui. Então, deixa eu fazer mais ali alguns Flux Conduct. Flux. Cadê Flux Duct? Esses aqui. Pode ser os básicos mesmo. Depois eu posso fazer os do Ender IO. Os do Ender IO, se eu não me engano, são bem melhores, né? Mas, por enquanto, a gente faz esses aqui. Né? Beleza. E, pam! Ah, tá. É óbvio que não ia funcionar. Cadê minha Crescente Hammer? Ah, vai ter que ser aqui mesmo. Não tô achando minha Crescente Hammer, que tira isso aqui instantâneo. Beleza. Agora sim, vamos ter aqui um fio do Ender IO. Vou deixar o fio até o final do Ender IO, não. Ter uma Expansion passando. Vou deixar até o final. Pra gente poder depois ligar tudo. E deixa eu fechar essa porta aqui. Senão, pode vir aí um Creeper e explodir tudo? Não. Aí. E agora sim. Temos ali a máquina que eu preciso. Tá, eu posso tirar esse... Eu posso tirar alguns fios aqui, né? Não preciso disso aqui, por exemplo. Aí, ó. Na verdade, não preciso nem desses, mas... Nossa, bem que a energia tá vindo daqui, né? Tá, deixa assim por enquanto. Depois eu arrumo isso. Tá, agora sim a gente tem ali a máquina do Ender IO. A gente tem que fazer... Conduit Binding. Preciso disso daqui. Dá pra fazer? Não dá por quê? Me falta areia e argila. Caramba, hein? Caramba, hein? Aí eu sentei na goiaba, velho. Areia e argila, mano. Como não tem argila, cara? E areia ainda. Meu Deus. Agora sim. E a gente tem que colocar esse Conduit Binder na fornalha. Beleza. Enquanto vai fazer o Conduit Binder, a gente vai precisar desse Quiet Clear Glass. E como ele tá mostrando um monte de colorido, vou ter que procurar por aqui. Quiet Clear Glass. A gente precisa de... Não, eu quero fazer o normal. Aqui, Quiet Clear... Não. Quiet Clear Glass. Eu quero fazer o normal, cara. Ah, sim, aqui, ó. Um vidro. Ah, eu só preciso botar vidro. Vidro lá no Alloy Smelter. Beleza. Suave. Fácil. Easy. Só que esse aqui demora. Olha isso, cara. 20% ainda. Meu Deus. Esse demora, hein? Esse demora. Tá, vamos pegar os aços que já devem ter produzido aqui e começar a fazer uso desses aços, né? Será? Isso aqui vai... Nossa, eu preciso de três desse daqui ainda. Ah, ele faz três de uma vez. Pelo menos isso. Bom, pra eu fazer o uso do aço, eu vou precisar de qualquer jeito dos Fluid Conducts. Então, vamos lá, né? Eu preciso fazer esses aqui. Beleza. Fluid Conduct. Vamos lá dar uma olhada pra ver se esse Fluid Conduct é bom mesmo. E me falaram que isso aqui é o bicho, né? Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui, isso aqui e isso aqui. Vou pegar os... Oh, meu inventário. Tá cheio de máquinas do Industrial Craft, né? Tinha que ser as maquininhas do Industrial Craft relotando o inventário. Mas beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Pá. Olha, já sai, tá ligado? Olha isso. Eu vou puxando ele. Tá. Eu quero conectar ele aqui. Não posso? Por que não? Será que eu preciso bater ali com uma Crescent Hammer? Eu preciso botar um... Uma grade ali embaixo, cara. Talvez eu vou tirar essa grade daqui e botar lá embaixo. Crescent... Não. Chave... Aqui. Chave inglesa. É porque eu tô acostumado com o jogo todo em inglês. E eu tô tentando acostumar a jogar em português. Então, a maior parte do tempo eu procuro o nome dos itens em inglês. Só que, na verdade, tá em português. Só que eu não sei. Eu não sei como a gente tá... Ah, tá. É só bater com uma Crescent Hammer mesmo. Então, beleza. Tá. Então, eu vou precisar levar até o final lá. Até onde eu quero, na real. E show, né? Eu vou precisar fazer vários desses Fluid Conduites. Primeiro eu vou trazer pra cá. Né? Que é o mais importante, por enquanto. É manter o meu sistema do Redstone Flux ligado. Pera aí. Aqui. Show. E o bom do sistema do... E o bom do sistema do... Do Ender.io. Não sei se ele funciona com o Refined Storage. Mas, pelo menos, com Applied. Ele, tipo... Oh, caramba. Ele dá pra tu passar tudo num cabo só, entendeu? Eu acho isso muito da hora. Tipo, de tu passar o cabo do sistema. O cabo do Fluid. O cabo de energia. Das máquinas. Tipo, tudo num cabo só, entendeu? Você não precisa ficar botando um... Um trilhão de fio. O Ender.io te possibilita fazer isso. Isso eu acho muito, mas muito massa. No... No mod. Oh, caramba! Meu Deus! Tá. Beleza. Aham. Beleza. Eu preciso de um Jetpack melhor, cara. Esse meu Jetpack aqui é meio ruim. Tá. Enquanto isso, eu vou tirando também esses... Fios daqui. É bom que já vai fazendo mais vidro lá no... No Aloysmelter. E, cara... É... Todos esses preparos que eu tô fazendo, pessoal... É pra enfrentar o... Primeiramente pra enfrentar o Dragão do Fim. Certo? O Ender Dragon. E depois de enfrentar o Ender Dragon... A gente vai ter muita Pérola do Fim. Certo? E vai poder começar o Draconic também. Devagarzinho no Draconic. Mas vai poder começar. Entendeu? É... Só que pra começar mesmo o Draconic eu vou precisar de muita energia. Coisa que eu não tenho, né? Então... É. E também eu vou precisar de Pedras do Fim. Alguns outros materiais que só tem lá no... No fim, né? Então vamos lá. Aqui já deve ter feito 15. Beleza. Aqui tem Clear Glass. Vamos lá, então. Passar aqui 5, 5, 5. Show! 40. É. 40. Tá. Deixa eu colocar aqui as minhas máquinas. Primeiro eu vou fazer... Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no... É, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no... No outro mod. Vou botar 6. 2. 2. Por que que tá menor isso aqui? É, ó. Parece que aqui tá menor, cara. Parece que essa sala aqui é menor que aquela. Ó, essa aqui tá mais larga pra lá. É que cabe tudo, né? E aqui? Será que caberia? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não caberia também. Tá, mas não tem problema. Não tem problema. Depois eu... Eu aumento essa sala. Ahn... Deixa eu ligar ali meu sistema das lavas aqui primeiro. E passar uns tubos de baixo até aquela outra sala lá. Bom, ligando o sistema de lavas lá. Nossa, muito rápido, cara. Ligando o sistema de lavas lá do... Do Redstone Flux. Agora só preciso ligar as lavas lá do Industrial Craft. Beleza, pessoal. Trouxe aqui o fio de lava até aqui, mais ou menos. E agora eu quero ver como é que eu vou conectar as minhas baterias, né? Eu tenho duas delas aqui e eu tenho um transformador também. Estava pensando no seguinte. Eu vou colocar a bateria maior no meio aqui, igualzinho a outra do Redstone Flux, pra receber. Vou colocar o transformador aqui, só que eu vou ter que girar ele com os pontinhos pra maior voltagem pra cima. E... Eu tenho que dar um jeito de passar os fios, né? Os conduites aqui de lava, trazendo lava pra todos os meus geradores geotérmicos, né? E... Vamos lá, então. Bom, eu vou precisar do Batbox, né? O Batbox, então eu vou deixar ele virado pra cá. Beleza. E daqui vai ter um fio que vai chegar aqui. Certo? Então eu vou ter que ter um fio que vai chegar dali embaixo até aqui, que vai ser minha linha de processamento manual do Industrial Craft. Lembrando que essas salas daqui são salas de processamento manual. Então eu vou colocar aqui vários fios aqui. Certo? Então, se os fios vão estar aqui e a minha saída de energia vai estar aqui, isso significa que eu posso passar o tubo do... Do... Flux Duct, né? Flux Conduit, pra cá. Ó, vai estar gerando energia ali. Vou poder, então, vir passar por aqui, passar por baixo. Hum... Hum... Eu vou passar por trás. Não é a forma mais efetiva, daria pra economizar tubos, mas é só vidro e areia e argila, então... Economizar tubo pra quê, tá ligado? Qualquer coisinha que ficar ruim, isso é só eu trocar depois. E GG. Então vai ter que... Até aqui vão ser... Vários geradores geotérmicos, certo? E eu tô pensando em depois em trocar essa bateria daqui pra uma MFE, né? Então vai ter uma MFE aqui. Vão ser vários geradores geotérmicos. E aqui vão ter as máquinas agora... Pera aí, só tem que mexer aqui no transformador pra passo baixo, né? Pra não dar bosta, caso eu botar um sinal de redstone ali. E vou pegar então minhas maquinazinhas aqui, de processamento manual mesmo. E colocar todas elas ali. Vão ter várias delas, né? Um macerador... Fornalha não, extrator... Compressor fornalha. Eu vou fazer uma coisa especial com ela pra isso que eu precisava do aço, né? Então... É... Tá bom, tá bom. Só preciso agora ligar a energia ali. Só deixa eu pegar aqui... Cadê... Cabo... De estanho, né? Calção de baixa voltagem. Show. E... Pera aí... Aqui... Beleza. E passar daqui da batch box... Até aqui. Então... Beleza, nada explodiu. Tudo com energia. Beleza. Então tá tudo... Tranquilex. No Mamelex. Agora a gente só vai precisar fazer mais umas máquinas pra preencher essa parte. E depois preencher a parte aqui do Ender IO. Então vamos lá. A próxima máquina que eu vou fazer, pessoal... É agora uma das máquinas mais importantes pra gente, tá? Porque é muito chato. Por exemplo, essa fornalha aqui... Ela... Ela é boa, mas ela demora muito pra processar as coisas. Então... Eu vou fazer aqui uma... Isso daqui, pessoal. Uma fornalha de indução do Industrial Craft. Pois é. E pra isso eu vou precisar dessa fornalha elétrica e de uma estrutura de máquina avançada. E pra isso eu vou precisar de placas de aço. E é pra isso que eu precisava desse aço aqui que eu tava fazendo. Então... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se eu já vou conseguir fazer assim direto. Não, não vou fazer direto. Não dá pra fazer direto. Deixa eu pegar aqui então um... Meu martelo. Eu vou precisar desse martelo aqui. Não. E desse martelo aqui. Ah, esse daqui faz. Então vamos fazer várias placas de aço. Beleza. O que mais eu vou precisar? Vou precisar de estrutura de máquina avançada. Que eu vou precisar de placas de carbono. E pra isso eu vou precisar o quê? Processar carbono. Então eu vou ter que fazer carvão pulverizado. Vamos pegar aqui então uns carvões. E eu não vou usar esse pulverizador não. Porque ele é muito devagar. Muito, muito devagar. Eu tenho vários upgrades e speeds aqui. Então eu vou fazer um... Crusher. Eu não sei se o Crusher ele vai conseguir fazer. Mas eu vou fazer um Crusher, vai. Já dá pra fazer? Não, falta só pistão. Pistão... Coisa simples aqui. Tá. Vou fazer um Crusher. Porque o Crusher ele é do Extra Utilix. E ele consegue usar os upgrades do Extra Utilix. Tá, vou botar ali do lado da... Vou botar na sala do Ender I.O. por enquanto. Porque aqui já tá mais fácil. E eu boto só os upgrade speeds aqui. E eu coloco o carvão. Droga, o carvão não funciona no Crusher. Damn! Damn! Tá, mas eu quero ver a velocidade desse Crusher. Eu tenho alguma coisa que dá pra processar nele? Tá, talvez uma mochila de minerador. Por exemplo aqui, ó. Minero de cobre. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Bem mais rápido. Só que pena que ele não consegue pulverizar o carvão. No pulverizer funciona? Funciona. Mas é muito devagar. Dá pra colocar aqui melhorias. Então vamos aqui ver. Melhoria. Eu quero fazer aqui um kit de melhoria. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Kit. Aqui. Kit de melhorias. Onde que tá esse daqui? Kit de melhoria endurecido. E eu preciso de invar. E invar a gente faz assim. Com uma barra de ferro e níquel. Então vamos lá. Pegar aqui ferro. Vou pegar um pouquinho de ferro e níquel. Vou pegar aqui quatro níquels. Eu acho que nesse alói aqui dá pra fazer. Porque ele mistura ligas. É, ó. Dá pra fazer invar aqui. Então eu vou fazer os invars. Porque eu quero fazer umas melhorias ali pra poder fazer os carvões ali. Porque ficar processando carvão demora. E a gente vai precisar aí fazer muito carvão processado. É sério, pessoal. Daqui a pouco a gente vai fazer tanto carvão processado que a gente vai ficar louco. Não, mas já tá terminando aqui. Pera aí, hein. Beleza. Vamos fazer aqui um kit de melhoria. Vamos lá, então. Cadê? Kit de melhoria. Onde que tá? Que eu tô cego. Aqui. Kit de melhoria. Dá pra fazer já? Ah, não. Burro. Dá pra fazer já? Não. Falta só a engrenagem de cobre. E esse daqui é o com o quê? Ah, esse daqui é o... Tá, esse daqui é prata e eletro. Ah, o reforçado é mais fácil. Mas tudo bem. Vamos lá. Botar o kit de melhoria aqui. Beleza. Agora a gente tem um bloco melhor. E a gente vai precisar de uma melhoria de velocidade, né? Agora eu quero saber qual é as melhorias... Melhorias. Melhoria. Que acelera a máquina, né? Eu acho que esse daqui, bobina, né? Eu já tinha feito aqui. Bobina. Eu já tinha feito isso daqui. Bobina de receptor auxiliar. Que a gente faz assim. Uma bobina. É muito fácil. Então... Beleza? Dá pra colocar mais? Não. Deixa eu ver a velocidade agora. Agora sim a gente tá falando minha língua, meu amigo. Agora sim. Agora sim começou a ficar bom o negócio. Então vamos fazer fibras de carbono. E assim a gente faz aí a malha de carbono, certo? E agora a gente pega essas malhas de carbono e coloca aqui no compactador que vai dar um bagulho bem louco. Caramba, agora sim, mano. Nossa, agora eu fiquei feliz. Só vou precisar de mais carvão, caramba, velho. É muito carvão que a gente gasta, né, cara? É muito carvão, velho. É muito carvão, mano. Mas vamos lá. Olha isso, cara. Fica muito bom. Fica muito bom. Gostei. E dá pra colocar mais, hein? É, porque o próximo é com Electro. Electro a gente já tinha feito antes e ele não é tão difícil de fazer. Agora a gente só vai precisar disso daqui. E depois eu vou melhorar as máquinas do seu craft também, só precisa de overclock. E é aí que é meio zoado, porque o overclock a gente precisa de célula refrigerante, que a gente precisa de placas de estanho, célula refrigerante que precisa de placas de estanho, e a gente precisa de líquido refrigerante. E líquido refrigerante a gente faz aqui no enlatador com água, pó de lápis lazuli e aí sai líquido refrigerante. Isso aqui numa enlatadora de fluidos. Pois é, então... Tá, mas a gente vai fazer a fornalha de indução. Vamos lá. Pá, fizemos então aqui as placas de carbono. Vamos lá, então. Indução. Fornalha de indução. Pá. O que que faltou? Faltou... Ah, liga avançada. Liga avançada. Só faltou placas de bronze. Ok. Vamos então fazer aqui placas de bronze. Foi de bronze que faltou? Pera aí. Não. Calma aí. Aqui. É, foi bronze mesmo. Vamos precisar de estanho aqui. Beleza. Dá pra gente fazer assim? Não. Nunca dá pra fazer assim, né? Vou pegar então aqui nosso martelo. Beleza. E vamos então colocar aqui. Cadê não? Aqui, 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 aqui. Pá. Vou fazer... Tá, eu ia fazer mais desses, mas não dá. Tá, tudo bem. A gente só precisa de dois mesmo. E coloca no compressor. Esperar comprimir aqui tudo. E, cara, eu acho que eu vou usar as máquinas do Thermal Expansion depois. Pra gente fazer as automações, cara. Eu ia fazer o Crusher mesmo. O Crusher tá com quatro overclocks. Ok. Ele já fez o cobre pulverizado. E pá. Mas eu acho... Olha só, a fornalha já é bem rápida. Mas eu quero acelerar mais. Depois eu vou acelerar mais ainda o pulverizador. Ó, dá pra gente tirar isso aqui. Depois melhorar mais. Ele gasta mais energia. Tá com 60k aqui. Tipo, tá com 20k, então. Fica bem... Bem mais caro, né? A energia dali. Mas, tipo, a gente tem energia à base de lava, né? Então, pra gente é baratíssimo. Baratex. Vamos lá, então. Pera aí. Fazer aqui. Ó. Sou meio burro, né, pessoal? Desculpe. Pera aí. Aqui. Boa. Estrutura de máquina avançada. E pá. Fornalha de indução. Essa daqui é a fera. A gente vai colocá-la aqui. Ela vai demorar bastante pra carregar. Porque ela é de Power Tier 2. Certo? Power Tier 2. E ela precisa de sinal de redstone pra ela começar a girar calor, tá? Ou a gente pode usar aqui uma melhoria. Cadê? Uma melhoria de sinal de redstone, né? Será que... Deixa eu colocar aqui. Upgrade. Aparece? Redstone. Aqui, ó. Isso daqui. A gente pode fazer com isso daqui. É, vou fazer um. É bem fácil de fazer. Vamos lá. Cadê? Tá na outra página, velho. Aqui, ó. Pá. Tá. Falta... Placas de estanho. Ok. Estanho. Beleza. Martelo. Preciso começar a automatizar, principalmente, essa criação de placas, né? Mas, beleza. E... Pá. Melhoria. Inversão de sinal de redstone. Porque se a gente colocar essa melhoria aqui dentro, ele vai começar a consumir energia. Certo? Pra gerar calor. Ou não? Não. Começou. Olha lá. E essa fornalha, ela funciona no seguinte, pessoal. Quanto mais calor ela tem aqui, mais rápida ela fica. Se a gente pegar, por exemplo, aqui... Um... Umas pedras aqui. Vou pegar aqui 32 pedras mesmo. Se a gente colocar essas pedras agora com 4%, ela vai processar assim. Demora... 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 Demora pra caramba. Olha só. E processou. Demorou um monte. Mas eu vou esperar chegar numa porcentagem mais alta e eu mostro pra você a velocidade que isso fica. E olha só, pessoal. Ela tá em 31% ainda. E olha a velocidade. Isso em 31%. Em 100% é praticamente instantâneo que ela faz as coisas processarem. Tipo, é muito rápido. E ela processa 2 por vez. Isso é muito bom, cara. É muito, 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 muito bom. E ela é a única máquina que eu tenho que eu posso ligar direto no CS ou sem explodir. Porque ela aceita essa entrada, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Indução. Quer ver, ó. Indução. Aqui, ó. Ela... Nível de voltagem 2. Ou seja, nível de voltagem do... Nível de voltagem do CSU. Certo? Quer ver, ó. Deixa eu pegar aqui mais alguma coisinha pra processar ali. Cadê? Eu vou pegar aqui... Pegar mais areia aqui porque eu preciso sempre de vidro. Vidro, tipo, é uma coisa que sempre falta. Agora tá em 40%. Olha só. Agora tá indo bem mais rápido. E o bom dela é que a gente não precisa de ficar dando upgrades. Isso é muito, mas muito legal, cara. Nossa senhora. Olha só. Pá! Aí sim, mano. E bom, pessoal. Vou terminar o episódio por aqui, tá? Provavelmente eu vou fazer mais uma sala de processamento manual aqui. Só que dessa vez é do Forestry. A gente tá precisando dos processos do Forestry. E é isso aí. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Falou!